Bom dia, ótima quinta-feira, a nós todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Gratidão, este é o caminho para que recebamos as bênçãos do Senhor. Sim, temos que ser gratos em tudo, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no muito, no pouco. O Senhor se agrada daqueles que são gratos pelo que Ele permitiu que possua. Pois nada é nosso, tudo é de Deus. Somos simples mordomos, cuidando, gerenciando aquilo que Ele permitiu, que nos capacitou de cuidar e partilhar com o próximo. Por isso devemos agradecer e louvar a Deus em todo momento, por tudo que Ele nos tem confiado. De nada adianta ter todas as riquezas, se em nossos corações não houver o amor, o bem. Pois do que adianta ter uma vida mundana, cheia de abundância, e depois ter uma vida eterna de trevas? Deus nos julgar. Mas vale termos um coração amoroso e disseminarmos o bem sem olhar a quem. Pois todos nós teremos o mesmo juiz que irá nos julgar, e para ele riqueza não tem peso. Para ele o que importa é a nossa atitude, enquanto aqui vivemos. Deus no comando permanente e eternamente. Amém. Abraços. 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 Abraços.